Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital do Mercado Pago. Nós vamos ver aqui os investimentos, falar do cartão e também da maquininha do Mercado Pago, da conta digital que eles têm aí disponível no aplicativo de celular. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, então eu quero falar com vocês sobre a maquininha do Mercado Pago, o Mercado Point, tá? Eu vou fazer uma simulação então de compra na maquininha e depois eu quero falar da conta digital e também do cartão do Mercado Pago, que vai virar uma conta também corrente, um cartão de crédito. Então deixa eu mostrar primeiro para vocês como que opera a maquininha do Mercado Pago fazendo uma simulação de uma compra, tá bom? Bem gente, vocês estão vendo aí comigo na tela do vídeo a conta digital do Mercado Pago e eu vou clicar então na opção Cobrar Com Point. Vocês estão vendo que tem todas as ferramentas aqui no menu, pagar com QR Code, recarregar, vocês vão entrar aqui então na opção Cobrar Com Point, tá? E nesse caso você vai colocar o valor que você quer. Eu tenho R$7,06 no cartão pré-pago aqui, então eu vou pagar na modalidade crédito, tá? Por quê? Porque o cartão tem a função modalidade crédito. Então eu vou clicar em crédito, tá? R$7,06. Ele vai aqui... O aplicativo localizou a maquininha, então eu vou colocar agora o cartão de crédito, tá bom? E vou digitar a senha. Está me pedindo aqui R$7,06, conforme vocês estão vendo, tá? E eu vou digitar a senha do cartão. Vocês estão vendo a processar no pagamento. Parabéns, o pagamento está aprovado, tá? E já está na sua conta R$6,73, pois o valor que eu passei foi de R$7,06, tá? E ele me descontou a taxa. Eu posso imprimir o comprovante, no caso, na verdade, eu não tenho a impressora, mas ele mostra aqui o comprovante, tá? Eu posso só ir em PDF e enviar para a pessoa, tá? Eu posso enviar por SMS, eu digito o telefone da pessoa e a mensagem vai chegar lá, e enviar por e-mail, tá bom? Se eu quiser ir para novas atividades, volta aqui, tá certo? Agora eu quero mostrar para vocês a conta digital do Mercado Pago. Então, quando abre a tela inicial da conta, aparece esse valor que vocês estão vendo aí, tá? Então, o valor aí é saldo, meus extratos aparecem aqui, tá? Como vocês estão vendo aí. Aparece cobrar com point, tá? Eu vou digitar aqui que é a maquininha, tá certo? Eu posso recarregar o meu bilhete único, o Vale Transporte, posso fazer uma recarga de celular também, é só clicar em enviar dinheiro. Eu posso pagar boletos, tá? Como, por exemplo, conta de água, de luz, de telefone, internet e outras contas cadastradas pela empresa aqui, tá? Eu posso pagar combustível nos postos box da Shell, tá? É basta eu digitar o código que aparece na bomba e aí vai puxar do meu saldo, tá? Esse valor aqui. Eu tenho a opção pagar com QR Code, tá? Com lojas presencial. Então, eu posso fazer o pagamento aqui, eu posso fazer uma compra desses aplicativos, Google Pay, 8B, Uber, por exemplo, né? Eu coloco 25 reais de crédito, 50 reais de crédito pelo Uber, tá certo? Eu tenho aqui a opção também, cobrar com o link de pagamento, tá? Eu digito o valor aqui. Tenho também a opção cobrar com QR Code, tá bom? Então, tem essas funcionalidades aqui do Mercado Pago, tá? E o meu dinheiro parado aqui, eu tenho aí um rendimento de 5,2% estimado ao ano, tá? O que corresponde ao mês, 0,43 de juros ao mês sobre esse dinheiro que está rendendo aí, tá? Então, o pessoal fala assim, ah, Leandro, rende mais que o Nubank, rende menos que o Nubank? Rende um pouquinho menos que o Nubank, tá? Mas o dinheiro parado aí na conta está rendendo, tá? E na conta corrente, eu tenho então a opção aí, é minha conta, né? Então, tem o saldo aí que vocês estão vendo. Eu posso retirar o dinheiro caso eu queira, tá? E esse dinheiro eu posso jogar para o cartão ou jogar para a minha conta corrente, tá? Eu que decido para onde que esse dinheiro vai, tá certo? Então, esta é a conta do Mercado Pago. Emissão e manutenção do cartão é grátis. Pedir num novo cartão é grátis. Saque nacional e internacional, R$ 9,90. Compras grátis. Recarga grátis. Iof Subtransação Internacional, R$ 6,38. Tá? Saques e pagamentos por dia, R$ 3 mil por dia. Saques e pagamentos internacionais, R$ 670. Saque no caixa eletrônico, R$ 24 horas, R$ 1.000 por dia. Saque nas lotéricas, R$ 700 por operação. Recarga nas lotéricas, R$ 1.500 por operação. Então, você tem a opção de fazer saques e depósitos na lotérica com o cartão do Mercado Pago. Ele é um cartão Mastercard Internacional. E nas lotéricas, você precisa informar o convênio REC 620102, que é esse convênio que eles têm com a lotérica. Basta digitar esse código. Você apresenta o seu cartão, sua conta, para fazer o depósito. Tá certo? Embaixo do cartão aqui, onde está o meu dedo, tem um código verificador, que é onde eles também vão ditar que é a sua conta corrente do Mercado Pago. Tá bom? Para adquirir a maquininha de cartão e também a conta deles aqui, eu vou deixar o link embaixo do vídeo para vocês clicarem aí e curtirem caso queira. Só lembrando que você também pode ter recarga de celular pelo aplicativo do Mercado Pago também, como eu já falei aqui no canal. A maquininha tem 3 anos de garantia e você também pode fazer empréstimo pessoal pela conta digital do Mercado Pago, de R$ 300 a R$ 50 mil, logicamente que passa por uma análise de crédito. Tá bom? Se você não tem conta em nenhum banco e quer abrir apenas a conta do Mercado Pago, você pode. Toda transação que é feita na maquininha de cartão vai ficar parada na sua conta do Mercado Pago. E com o cartão você pode transferir o dinheiro para o cartão e utilizar ele onde você quiser, sempre na modalidade de crédito, como eu mostrei aqui no vídeo. Tá certo? Então essa foi mais uma conta do Mercado Pago. Eu achei interessante também mais essa conta, porque não tem taxas. O cartão é grátis, a conta é grátis, não tem taxa de inatividade, não tem taxa para fazer a operação com o cartão, apenas se você utilizar para fazer saque. Então você tem a opção de fazer saque nas lotéricas também e também fazer depósito nas lotéricas, que é mais uma forma, mais uma opção para você fazer depósito na sua conta do Mercado Pago. Então tá aí para vocês mais uma conta digital aí, com os benefícios que tem na conta do Mercado Pago e também se você tiver a maquininha e você utilizar bastante, pode pedir um crédito de 300 a 50 mil reais e vai passar para uma análise de crédito. Esse foi o vídeo de hoje referente à conta digital do Mercado Pago com a maquininha Mercado Point. Vamos para o abraço então? Abraço de hoje vai vir meu amigo Gessé Francis, um grande abraço meu irmão. Jamires Brasil, um grande abraço para você também. Rafael Levi de São Paulo, um grande abraço para você. Oswaldo Moura, também, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!